Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo atualizando o desenvolvimento daquele cake que eu fiz o replantio no vasinho de cerâmica. Eu fiz um vídeo e postei aí, quem viu o vídeo, quem me segue no canal, lembra? Então, gente, eu replantei esse cakezinho, replantei não, né, gente? Plantei, na verdade, porque ele estava no ar de floral de umas orquídeas que o meu esposo comprou. É dia 15 de fevereiro de 2021. Hoje, gente, é 12 de março, né, de 2021. Eu vim mostrar pra vocês, meus amores, o desenvolvimento. Eu tinha colocado ele ali na madeira da minha garagem, porém, gente, já tem umas duas semanas que eu retirei de lá. Por quê? Eu retirei. Lá estava batendo sol muito quente, né? E ele não estava, assim, dando uma boa aparência nas folhas, porque ainda não estava desenvolvendo as raízes. Aí, gente, eu pedi o meu esposo pra colocar ele no muro, né, onde a água que rega as minhas orquídeas, que ele fez uma irrigação automatizada pra mim, bateu esses respingos toda vez que irrigasse. Vocês podem perceber que ele tá com um respinho de água, ó. E aqui, gente, fica sempre úmido, não encharcado, tá, meus amores? Por quê? Essa rega, ela é feita quatro vezes ao dia. É um minuto de rega de quatro vezes por dia, né? Ou seja, são quatro minutos de rega ao dia. O dispositivo lá liga, faz uma rega de um minuto, e daí, umas horas, torna a fazer novamente mais uma rega de um minuto. Eu não tenho certeza se é de duas ou de três em três horas. Depois eu vou conferir com o meu esposo certinho aqui e passo pra vocês. Esses dias o sol tá muito quente, né? Parou de chover, ficou chovendo uns quatro dias seguidos, mas já tá com três dias que não chove, e quando não chove, gente, esquenta muito. Aí, começamos a fazer a rega nas orquídeas ontem. E eu vim mostrar o desenvolvimento, meus amores. Ó, folhinha nova, gente, ó. Folhinha nova, que interessante, né? Aqui, gente, nesse ponto aqui, ó, tinha uma folha bem pequenina, ela amarelou e caiu, né? Esses furos aqui, gente, já tinha, quando eu fiz o replantio, eu acredito que isso aqui foi lesma lá da antiga dona. Quando eu trouxe, já tinha esses furinhos aqui, ó. Lesma ou caracol, gente, que fez isso, né? Porque os caracol é as lesmas como as raízes. Quando eu replantei, gente, eu comentei que tinha cinco raízes, né? Uma tá aqui, ó, garra... Ô, gente, desculpa aí, eu filmei fora do lugar aqui. Uma tá lá agarrada na arte, ó, lá atrás, né? A outra era essa, a outra é essa, a outra é essa e essa, né? Essa aqui, gente, olha pra vocês verem. Ela era bem pequenina quando a gente fez o plantio dela aqui. Ela tava do tamanho daquela que tá escondida aqui atrás, gente, ó. Essa daqui. Olha, gente, o tanto que ela cresceu. Ih, meus amores, ela já tá agarrada no vazinho, viu? Ela vai descendo colada no vazinho. Muito interessante, né? E, gente, a outra, uma ficou pra baixo, né? A outra já tá vindo ponteirinha nova, não sei se vai dar pra ver, olha aqui, ó, na ponta da minha unha, né? Começou a sair a ponteira. E essa também, gente, ó. E a outra, gente, já cresceu um tantão. Aqui ficou embaixo do esfagno, ó. Aqui, ó, a ponteira, ó. Essa ponteira aqui cresceu depois do replantio, meus amores. Mas, gente, pra minha surpresa, nessas duas últimas semanas, apontou mais duas raízes, né? Que é... Vamos ver se dá pra ver. Essa aqui, ó, gente, aqui. Não sei se tá dando pra vocês ver. Um amarronzinho com branquinho aqui. E a outra, gente, é essa roxinha aqui, ó. Gente, é... Ou seja, ele já pegou aqui, gente, no vazinho, né? Se vocês lembram, eu fiz o replantio dele no vazinho de cerâmica com esfagno, né? O músculo, né? Cada um lá tem um. Não foi o chileno, gente, é o comum mesmo, né? E a gílio expandida, ó. A gílio expandida tá até aparecendo aqui, que o músculo abaixou um pouquinho. Aqui eu coloquei o meu osmoscótico. E, gente, uma vez na semana, eu tô batendo em raiz adorne todas as minhas orquídeas. Mas depois, gente, eu percebi que nem ia haver necessidade. Sabe por quê? O que eu descobri? Eu descobri que as orquídeas, gente, que tá na chuva, que tá pegando chuva, das 33 orquídeas que eu comprei na mão daquele rapazinho, que eu comentei no vídeo, que a dona das orquídeas veio a falecer, e a gente comprou as orquídeas. Duas vêm com arte florais, e as outras nenhuma vêm com arte. Porém, meus amores, já tem mais quatro pés que já estão com arte florais. Depois eu vou fazer um vídeo delas mostrando pra vocês. E, gente, como a gente plantou, quando a gente plantou, ficou uma semana sem chover. Depois começou a chover, intercala, e chove de novo. Eu percebi, meus amores, que as orquídeas que estavam na chuva, elas saíram raízes muito rapidamente. Por quê, gente? Tem pouco tempo que eu comprei essas orquídeas. Deve ter mais ou menos em torno de um mês. Igual esse cake que eu replantei aqui, não tem nenhum mês pra vocês verem, né? E já saiu essas duas raízes novas, já veio folhinha nova, e as ponteiras continuaram crescendo. Não teve nenhum problema. Eu descobri, gente, que as orquídeas na chuva, alguém que cultiva aí deve saber, é maravilhoso para enraizar, gente. Eu fiquei muito contente quando eu descobri isso. Andei pesquisando, né? No YouTube também tem vídeo falando que as orquídeas que é cultivada na chuva, quando é replantada, elas nascem raiz meio que imediato, porque a água da chuva é ótima para as orquídeas. Com exceção, gente, de quando parar de chover, a gente tem que ficar de olho nos caracol e nas lesmas, que se der, come todas as raízes, né? Mas graças a Deus, andei observando os meus cachepôs, eu só vi caracol em uma, falei onóps, e uma catleia. Aí eu coloquei o lesmec, que é esse pontinho azul aqui, gente, ó, é um veneninho para lesma e caracol. Coloquei ele em todos os cachepôs, né, gente? Sem fazer exceção, porque vai que de um pula para o outro, porque são bem próximos. E, gente, eu fiquei muito feliz em descobrir que as minhas orquídeas, só tem uma, meus amores, que ainda não deu raiz. Uma sozinha, olha pra você ver. De 33 orquídeas, só uma não ter saído raiz, isso é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, né, com o desenvolvimento das minhas orquídeas, né? E, gente, eu quero dizer que as minhas orquídeas que estão dentro da garagem, que não bate chuva, só tem uma na beira, que quando chove chuva de vento, ela molha. Essa, gente, já tem mais de um mês que começou a sair raiz. Até mostrei pra vocês, muito feliz, né, falei que estava saindo raiz. E não sabia que era por isso, gente, porque ela estava pegando água da chuva. Aí, quando eu coloquei essas outras todas pegando água da chuva, que eu fui, que caiu a ficha, aí eu fui pesquisar, né? Gente, e tá tudo linda. Depois eu vou mostrar um vídeo, fazer um vídeo pra vocês, mostrando como que tá. Tem orquídea minha que tá com mais de 15 raiz, que saiu nas raízes velhas, que estava bem velhinha. E as que estão na minha garagem, gente, só essa que pega a chuva quando chove grosso de vento e respinga nela a sua raiz. As outras, nenhuma, gente. Muito interessante isso aí. Eu gostei, né, dessa experiência, de saber que as orquídeas é ótimo para enraizar pegando chuva. Fiquei muito feliz. Mas o meu vídeo de hoje, o foco mesmo, gente, era isso aqui, mostrar o desenvolvimento, né, daquele cakezinho que eu plantei. No início, gente, ele deu uma leve murchada nas folhas, deu até uma leve queimadinha aqui, mas é comum, né, gente? Como vocês viram, eu cortei ele, ele estava no pé da orquídea, que é a orquídea mãe, né, que era isso aqui, gente. Vocês podem observar, ó, que nem morreu ainda. Ó, está verdinho. Esse cake está aqui, nessa arte, que era uma arte floral, né, vocês viram aí no vídeo. Deu uma leve murchada na primeira semana e logo quando eu coloquei na chuva, gente, ele já amou. E foi isso, gente. Eu vim mostrar o desenvolvimento, né, falar que as ponteiras estão crescendo e que vem mais duas raízes novas e já vem de presente uma folhinha nova, que é essa, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver o desenvolvimento do nosso cake e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!